O BRICS se consolidou como um fórum para a discussão dos principais temas que afetam a paz e a segurança mundiais. Não podemos nos furtar a tratar o principal conflito da atualidade que ocorre na Ucrânia e de efeitos globais. O Brasil tem uma posição histórica de defesa e da soberania da integridade territorial e de todos os propósitos e princípios das Nações Unidas. Achamos positivo que o número crescente de países, entre eles os países dos BRICS, também esteja engajado em contato direto com Moscou ou com Kiev. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes às mortes e à destruição que aumentam a cada dia. O Brasil não contempla fórmulas unilaterais para a paz. Estamos prontos para nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura. Obrigada. 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 Obrigada.